Senhor Jesus Vim aqui pra te buscar Não aguento mais sofrer Ser escravo do meu ser Senhor Jesus Tenho que desabafar Tenho feito tantas coisas Que não queria praticar Retira de mim O que me faz infeliz Põe teu espírito O meu coração Me livra, Senhor De pecar contra ti Quero tanto te servir Retira de mim Toda acusação Todo julgo Toda escravidão Senhor Senhor Eu quero Um passo entre ti Muda tudo Tudo em mim Amém 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 Tenho que desabafar Tenho feito tantas coisas Que não queria praticar Retira de mim O que me faz infeliz Põe Teu Espírito No meu coração Me livra, Senhor Liberado pra Ti Quero tanto de sempre Retira de mim Toda acusação Todo julgo Toda escravidão Senhor, eu quero Nascer de Ti Muda tudo Tudo em mim Muda tudo Tudo em mim Muda 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 tudo em mim Obrigado.